E aí, gente? Hoje eu vou contar pra vocês um filme bem interessante, que mexe aí com assuntos bem difíceis e polêmicos, que é Dúvida, de 2009. Esse filme tem como ator principal ali, e também que a trama está por volta, o padre Finn, que é ninguém menos que o Philip Seymour Hoffman, que é um ator maravilhoso, e a gente tem como uma irmã freira dessa escola a Meryl Streep, fazendo um papel bem rígido, então tem tudo pra dar certo, né? A outra irmã é uma freira bem inocente, sem conhecer as maldades do mundo, a Amy Adams, bem novinha, e a outra diferencial também é a Viola Davis. Então, esse filme, ele nos faz refletir de várias maneiras, porque um padre é acusado de ou ter feito pedofilia, ou querer fazer, então tem, desde o começo, uma suspeita naquele padre ali, e toda a trama, tudo que acontece, tu fica se perguntando, sabe? O telespectador ali fica, bom, isso aqui é mais pra que ele fez alguma coisa? Ele não fez nada? O que que, afinal, está correto? E o fim do filme é o mais chocante, porque ele não vai te dar uma certeza de nada, então não espere ficar vendo até o fim, esperando uma certeza, porque essa certeza ninguém vai ter, só o diretor e olha lá. Então, é muito pra refletir mesmo, e ver, assim, que será que a pessoa estava em dúvida, e nisso resolveu tomar uma atitude, assim, e ela estava certa ou não estava? Então, mexe com muitas coisas, já que fala da religião, fala de abuso infantil, é bem complexo, é um filme bem interessante de assistir, e bem tenso também.